Olha a dupla! Pé de dane. É, pé de dane. Que aí está, ó. Sunny! Veja sempre com essa sua simpatia, com essa sua graça, né? Trazendo consigo um skip! Ele que realmente é um praticante de aeróbica, ginasta, que tem um flipo realmente brilhante. Aí ela dizia, nós somos a dupla Baridane, né? Que realmente demonstra, através da aeróbica, do trabalho, todo esse encanto de duas pessoas realmente bonitas, né? É o espledor do corpo humano, como está soprando aqui o meu amigo Ticão. E vem aí para enfrentá-lo o grande Ivan! 2, 3, Kid! O garoto! E o que preocupa a Sunny, hein? Está preocupada a Sunny, né? É, realmente. Ela quase foi seduzida pelo Sean Mike? Ela foi, ele que não quis. Ela foi. Inclusive, ela foi lá para dar o beijinho, você lembra? É. Agora é o seguinte, o Sean Mike, na hora, sai fora. Será que foi o Antio Krikind? É o momento inicial do combate. Veja para bem no braço. Olha só como vai. Agora pegou uma chave. Está forçando a chave de braço ali, Skip em cima. O Antio Krikind passa. Ele é um feroz. Ele é uma fera. Um drop parado. Vem, me detona. Um drop parado. Ele saiu de gatinho. Saiu de gatinho lá o Skip. E aí o Skip saiu de costa apoiada nas cordas. É uma chave de pega. Um negócio fantástico. Que só o Antio Krikind. Não, não, não. A novidade do Antio Krikind é esse drape parado. Olha lá. Quer ver o drape parado? Olha no repeteco que coisa linda, hein? Olha só. Olha lá. Ele parou e bateu, ó. Ali é o coice. Você viu o que diz? Antes que é o anjo que ele faz. Mas é um fenômeno o Antio Krikind. Sempre foi. Um fenômeno. É um lutador mais técnico, mais estilista da World Wrestling. E aí vai o Tapanta. Ele bate e acende lá fora. É que grita. Mais um. E agora... E agora o Skip... Tomou o troco. Tomou o troco. E aí ele está o Skip. É. Olha só o que ele faz, ó. Puxa. Dá o bem no balão. Você viu. Ele já tá contando vitória. E a Sandy tá gritando lado a lado de fora. Fica uma situação difícil agora para o Antio Krikind. Mas vamos lá, garotada. Vamos comigo. Vamos torcer juntos. Passa agora no carrinho de mão. Você viu. Não deu. Não deu. A Sandy fica contando lá. Diz que foram três segundos. Olha de passagem a virada espetacular de o Antio Krikind. Bate agora no lado. E outra vez aquele... O Trapp espiou. Essa como ele fez a... Um slam total. Vai agora lá em cima. Mas a Senha avisou o Skip. Olha lá. Ele ia subir. Vamos ver. Tá passando mal. Ela começou a sentir até mal, hein. Chegou muito perto da vitória e o Antio Krikind. Vai de novo usar a corda. O Skip. Ih, agora ele saiu. Ele errou. Saiu fora o Skip. O Skip saiu fora. Ele passou direto. E fez ele. Passou. Olha. Olha. Olha só no que faz. Agora apoiado a Senha. Tem outro. Aí ó. Chegou o Rorovic lá lá. Chegou o Rorovic. Vocês se lembram daquela luta do Rorovic? Que o Skip foi fazer graça e o Rorovic ganhou dele. Vocês se lembram? Ele foi fazer ginástica. Enquanto o Rorovic... O Rorovic veio tirar por no ringue. Olha lá. O Skip não... O Skip vai acabar a luta. Então, mas aí não. O Rorovic vai acabar a luta. O Rorovic vai acabar a luta. Mas se não tem nada que tá ali, esse irmão ele tá lutando. Não, não, não. Ah, ora, 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 Bobilão. Olha lá. Olha lá. Olha o Skip. Acabou a luta, quer ver? Claro. Acabou a luta. Acabou a luta. Aí. Ele ganhou a luta, Rorovic. Acabou o combate. O Antio Krikind venceu. O Antio Krikind...